Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao Kona que fala com vocês aqui, é o Razi e vamos lá para mais repelha na série de A que é a cena de The Island. É isso aí, vamos terminar esse The Island e vamos fazer os três primeiros bosses aí, que é Mataku, a Aranha e o Dragão. É isso aí pessoal, e a Cave Tech a gente faz depois, porque a gente vai começar o Scorch of the Earth. É isso aí pessoal, eu tô aqui na frente da entrada da Cave do Artefato do Senhor dos Céus, aqui no gelo, tá? O Artefato do Senhor dos Céus é aquele que não dá para entrar de montaria, quer dizer, até dá, mas é muito baixinha a Cave, então eu trouxe aqui, olha a Príncipe vai me ajudar o meu cãozinho, irmão, o Enodonte. Beleza? Eu cá tenho o Enodonte, na verdade eu matei a mãe, nem fiz o Tami, tá? Outra hora eu mostro para vocês o Tami. Quem não sabe fazer o Tami do Enodonte, eu vou deixar no último, no final desse vídeo aqui, o card para vocês acessarem e verem o vídeo do Evolve do Mano e Enodonte, beleza? Então eu tô levando aqui nosso fiel amigo para nos ajudar na Cave, bora! Bom, chega de churumelas pessoal, ela já tá me seguindo, tá? E siga! 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 Vem! Cadê a Yena? Ela tá aqui. Vou deixar ela seguindo um pouco mais de perto. Sabiam que a Enodonte é uma ótima geladeira? Ah, não é? Isso aí, hein? Dois! Vem, Enna! Vem! Vamos lá, meu fiel amigo! Nossa! Essa Cave, pessoal, é... Olha como o Razo tem que entrar na Cave, abaixadinho! Qual é o lance legal? A Yena entra! Ou não? Vou ter que botar lá no Pokebola, pessoal, para entrar. Olha só, tá vendo? Se fosse no servidor lá do Abel, que eu falo para vocês, já não ia dar. Porque eu tenho que trazer um tato, né? Porque lá não dá para usar Pokebola dentro de caves. É, vamo lá! Vem, Enna! É, ela parou de me seguir, né? Porque eu entrei na Pokebola, bababá! Siga-me! Vai ficar... Não! Vem, Enna! Acho que aqui a gente já pode ficar em pé. Isso aqui é complicado, pessoal! sobreviver! Eu achei que é uma Cave fácil, porque bem de longe. Vem, Enna! Vem aqui! Puxa vida, cara! Mas aí é triste, né? Tem que ficar me preocupando com a droga do bicho. Complica minha vida, é só me seguir, pô! Só me segue, Gui! Vixe! Só me segue, pô! Tá no dois! Nada de coleta! E me siga! A�, pô! E aí, ai! Ah, já tem bicho ali, ó! O прикol vai ser o nosso melhor caminho! Nossa, essa cave é triste, pessoal, é! estamos no artefato vamos ver se vem trouxe antiveneno trouxe tudo é bem difícil ver aqui pessoal é muito apertada essa cave não dá nem pra ver nossa muito difícil isso aqui beleza tá bom que isso é o meu é o meu bichinho aranha já me lasquei né a hiena já foi pro saco nossa a hiena já era só trouxe a hiena pra me ajudar ela caiu é não tem jeito essa cave é uma cave que você faz a pé barulhinha né então e aí e aí e aí e aí e aí eu quero na ave uma pump boa tá pessoal não é a melhor mas é a segunda melhor pump que a gente tem nossa senhora um travão aqui cara ai meu ué é ai lascou vou morrer que envenenado tortor é ai lascou pessoal vou voltar aqui então vou ter que trazer estimulante já volto com vocês voltei aqui pessoal vamos lá estou com roupa de fleck tá porque não importa então vamos lá pegar nosso corpo essa keive é bem chatinha sabe ela não é muito divertida eu gosto de fazer keive mas essa keive aqui ela não é divertida sabe por que raso porque não é cara porque ela é muito ela é muito ela não é uma keive divertida sabe eu não acho ela é muito eu acho ela mal mal fixa sabe não 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 é legal é muito ruim mas já veio outro sei lá da onde onde as minhas coisas eu nem sei mas olha aqui ó tem morcego embaixo da terra sabe um bagulho louco ó tá travando muito por causa do global illumination meu fps cai ele volta e cai nossa cara mas vai ficar surgindo morcego assim é sério vai pra 15 fps tá 40 depois vai pra 15 tem um um travado ali ó caramba caramba vamos pegar aqui minhas coisas né comer aqui uma carninha inventário não isso aqui não isso aqui não isso aqui do coisa o que que é isso aqui ah é da lontra coitada mas deixa uma bolsinha com o que item queixe não tem nada aqui aqui que tá latinho lá cara não tô pegando meus bichos lá não né acho que é na saída mesmo não é ali acho que é pra cá a saída né deixa eu só dar uma olhada aqui pessoal porque essa cave é muito bonita quero saber tô escutando o grito de tiranos e meus bichos estão aqui fora a rinio e o piteiro cadê o piteiro cara cadê o piteiro cara ai meu deus cadê o piteiro ele tava aqui ó deixei ele estacionado aqui não sei pessoal cadê o pteranodonte o pite bom vamos pra que caramba hoje tá tá difícil hein tá difícil tá chato que chata não é divertida como eu disse pra vocês não é um arquivo legal de se fazer meu fps tá baixo porque eu preciso manter o global illumination alto por causa da distorção não é bem não é bem não é bem não é bem Veja só Você subiu aqui É muito ruim pessoal Vamos carrega a arma tio Você tem que carregar a arma meu amigo Meu Deus do céu cara Já estou sem roupa O cara já conseguiu me arrebentar Ah quebrou Olha isso pessoal que triste Eu acho que está no body do artefato mas... Cadê o artefato né Quer dizer Talvez para cá Aqui está o artefato O artefato do senhor dos céus pessoal Essa senhora cara Uma poção de cura Eu trouxe aqui E é O gancho tá 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 muito ruim Essa aqui está Ela está pior do que ela era Carina acreditava Ela já era ruim Consegui deixar ela pior Eu vou voltar um pouquinho Para o artefato respawnar E eu vou colocar essa aqui E eu vou colocar essa aqui na Lontrox Para a gente ter dois Nossa nem o P essa Lontrim Vou estar em dano pessoal Por quê? Porque aumenta A proteção dela tá? Proteção contra frio ou calor Não está 200 de vida Para ela ficar Não ficar tão ruim de vida Aí Será que já voltou? Acho que não né Não tá fazendo barulho Tá muito ruim essa aqui Cara tem que ser um anão Para andar aqui cara Tentar Mas eu vou ficar aqui no lugar Eu vou ficar aqui no lugar Aqui é perto da saída, né? Eu acho que o artefato voltou, pessoal. Vamos lá. Vou pegar a nossa segunda. Está fazendo barulho. Está fazendo barulho. Boa. Ótimo. Agora a gente vai o quê? Vamos sair daqui desse lugar. Miserenta. Olha o mundo. Cara, é inacreditável essa cave, cara. Está muito pior do que ela era, tá? Sem brincadeira. Eu não gostava dessa cave porque ela era extremamente apertada. Eles conseguiram deixá-la pior. O Ian Adonte vai ficar, infelizmente, tá? Pessoal, eu não vou conseguir pegar ele porque ele caiu na água. Tinha um drop amarelo também que eu vou deixar. Eu não vou pegar. O que é isso aqui? Se lascar. Pessoal, é muito ruim, tá? Está baixando muito o meu FPS. Principalmente por causa do Global Illumination, tá? Eu acho que aqui é a saída. Eu acho que é. É a saída, pessoal. Caramba, bicho. Que cave chata, cara. Eles conseguiram deixar essa cave muito ruim. Está muito, muito. Muito ruim, pessoal. Está péssima essa cave. Nossa, está péssima, cara. Muito ruim mesmo. Eu não sei onde está o meu piteiro. Vê que ele caiu? Que piteiro, cara. Eu vim de piteiro depois que eu morri. Ué. Será que ele morreu? Morreu? Algum bicho bateu nele e matou. É isso? Que estranho. Cara, vocês acreditam que mataram o meu piteiro, cara? Do lado da minha reina ignata. Inacreditável. Não está voando. Que tristeza, cara. Oh, lugar. Lugar miserável dessa cave aqui. Lugar maldito, pessoal. Desculpa a palavra, mas... É péssimo. A cave é ridícula. Não é divertida. O meu piteiro foi pro saco. Eu não sei nem como. Que ele morreu. Que ele estava do ladinho da reina ignata. Que eu morri e vim pra cá com ele. Nossa, eu não... Essa cave aqui, pessoal, não é boa, cara. O horário é ruim. Eu tenho que estar com o Global Illumination no alto. Por causa da... Daquela distorção desse bendito jogo miserável. Que não arruma essa porcaria pra quem quer jogar de qualquer jeito. E é isso. Desculpa o desabafo aí, pessoal. Mas vocês são tudo da família. É ridículo, cara. É ridículo, cara. Jogo nojento. Nojento, cara. Otimização nojenta. Eu fico imaginando quem tem uma... Uma VGA mais... Cara, eu tenho uma 3060 Ti no notebook, pessoal. Fico imaginando quem tem placa, sabe, cara? O jogo tem que ser pra todos, cara. Olha o meu FPS, cara. Esse horário aqui é nojento pra mim também. Nossa, nojento. 10 horas da manhã. O servidor é podre. É o meu FPS pior. Ainda com o Global Illumination ativado. Nossa, cara, que tristeza. Que eu tô assim... Esconjurado com essa aventura de hoje, pessoal. A cave tá horrível. Horrível. Quando forem criar um personagem pra entrar nessa cave, pessoal. Por causa dessa cave, vocês têm que criar um anão, cara. Porque não tem condição, cara, de entrar nela. Tá horrível. Tá péssimo o acesso. Ela já era ruim, mas dava pra fazer, pessoal. Dava pra fazer de boa. Vocês devem lembrar dela no Evolved, né? Eu até falei que ia deixar pra vocês o vídeo aqui de como Domo e Enodonte. Mas eu vou deixar o vídeo dela no Evolved pra vocês. Vou deixar os dois. Do Enodonte e do Evolved pra vocês verem como é essa cave. E agora como ela tá. Abaixado, o acesso tá ruim. Você fica travado. Aí o FPS buga. Por quê? Porque você não consegue jogar com um gráfico decente. O gráfico que você tem pra jogar. Algum bug tem. Que você tem que subir alguma coisa que te ferra. Tá péssimo, cara. Isso é muito... É desanimador. Desanima. Desanima pra caramba esse tipo de coisa, né? É ou não é? Olha que coisa bonita ali, ó. E vai vir me pegar, né? É, off course. Ai, tá bom. Que nível 7, tiozão. Porque isso é bonito, hein? 70. Nossa. Totalmente rosa. Que tiranos bonito. Nossa. Olha esse. Essa pássaro. Essa pássaro. 140. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Caramba, cara. Vamos voltar aqui pra casa, pessoal. Pra gente botar nossos artefatos lá no pedestal. Já estamos chegando, já. É que eu pousei ali pra pegar uma estâmina, mas o outro bicho já me atrapalhou. Sabe como é que é, né? A vida como ela é. Vamos lá. Para casa. Go home. Nossa, cara. Que tristeza que foi esse. Esse... Essa cave, eu acho, cara. Nossa. Horrível, horrível, horrível. Horrível. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vazão. Cara, é... Mano, eu tô desconjurado com essa cave, cara. Próxima vez eu vou... Deitado, né? Me arrastando. O que vocês acham, né? Vou deitado. Que nem aquele soldado do Vietnã. Nossa, cara. Que péssimo. A gente tinha conseguido morrer ainda, cara. Pra piorar a situação. Perdi minha lantra. Minha lantra azulzinha. Eu tenho outra, tá? Acho que são três azuis. Que nasceu trigêmeas. Então tá super de boa. Quanto a isso... Olha, os tubarões miseráveis. Tentando entrar na minha base. Olha, tô meio... Meio fleque. Meio roupa de pé. Esse raso é uma figura, cara. Tchau! Artefato! Senhor dos céus! É um artefato bonito, né? Bem legal, ó. Show de bola, ó. Que bonito. Esse aqui é o mais bonito pra mim. É o do amor. Foi super bonito nesse ano. Ah, aqui o artefato do Senhor dos céus. Tem outro? Tem, Raze. Eu tô guardando aqui, tá? Pra não ficar... Os artefatos que a gente tem a mais. Eu tô deixando só um de cada aqui. Pra gente usar a sala. Que você não vai ficar... Colocar dois de cada aqui. Vira um zilhão aqui. De fato, não. Artefato vai ficar uma bagunça. Beleza? Tá aqui o artefato do Senhor dos céus. Daquela cave miserável. Quando forem lá, vão com paciência. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixa aquele likezão pro Raze. Se não for inscrito, se inscreva. E compartilhe nas redes sociais, se puder. Eu agradeço muito. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Falou! 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 Falou!